Você queria ter um filho gay? Se eu queria ter um filho gay? Gostaria. Por quê? Porque eu gostaria de ter um filho gay. Porque eu queria educar um filho gay de uma maneira que, desde cedo, ele se sentisse orgulhoso. Que eu pudesse reparar na criação dele os males que foram cometidos na minha criação. Eu gostaria de saber se você assistiu esse vídeo... E, olha, eu não estou aqui defendendo homossexualidade, que também agora a gente vai falar sobre esses nomes, tem vários termos interessantes. Homossexualidade ou heterossexualidade. Eu acho que cada um tem que ser feliz e respeitar o próximo. Mas eu queria ver se você já assistiu este vídeo muito interessante de um menininho bonitinho, um desabafo de um menininho americano. Olha só que interessante. Vê se você assistiu. Seriavelmente, eu acho que você precisa ter a percepção da palavra gay em uma boa definição da palavra gay. e fag, e fag, e faggot, before you start throwing these words around like you think you know how to use them in a sentence. E even my friends, who I thought were my friends, know they just want to go gossip about me to tons of other people about whether I'm gay or not. And the honest thing is, is I don't really know. Do you guys even know how old I am? I'm 12 years old. And you're calling me gay? I honestly, at this current moment, I don't know. But who cares if I'm gay? I thought this was a free world. You shouldn't judge people on their sexuality. You should judge people by their personality. I was very emotional when I was watching this movie. I was also shocked. I was at home, on YouTube, I was very emotional. Because, in some way, this question that this girl makes, I made it the first time I heard the insult homophobic. I didn't know what it was to be gay. But the way the insult was presented to me and the way people reacted to me was clear to me that I didn't want to be that. That I was wrong. And this feeling of you being wrong in the world you acompanha until the moment that you have to be with everything and you assume. And this is what I say, that's how it's going to be a shame for the pride. Entendeu, Luciana? You think you were the first gay assumed in Big Brother? And this made you win? I was the first gay assumed in Big Brother in the story of Big Brother, in 2005, which was the edition that I participated in. But I think what made me gain the program was the fact of me to generate other identifications. Let me explain. There were people who could not like me because I was gay and assumished, but they liked me because I was... Because I was professor. Because I was professor and I was ético. I had a posture. You speak very well, I have a word. So... I have those beautiful things. There were people who didn't like me because I was gay, but they liked me because I was... Because I was nordestino and baiano. That also also preconceived. Sofre preconceived. Or they liked me because I treated well as women and women were like a friend. So... Women adoram gay. Exactly. All this, Luciana... I was professor. As people like to hear culture on TV. I had a posture respectful. I was cooking at home. There was a graze, right? There was a graze. A graze and a pink, which were my two of my friends. How sure do you take it? You had a gata, if you had apipe? If you had a plane? You had a seat, you had a він. You were... You could swim. You don't get a friend. You don't mind it. I was passionate about that. You had a reaction. But I'm not saying, I'm talking about you, I'm talking about a piece. I was having. I amorei with a woman. But when you have a identity sexual, when you have a focus sexual, it doesn't mean that you can fuse Carnage. outras. Tá, mas peraí, deixa eu perguntar aqui no popular. É verdade que você foi parar no BBB? Porque você queria... Você é super fã de reality show, né? Eu gosto. Gosto de novela, gosto de cultura de massas. Tá, e aí você queria meio que fazer um experiment, uma tese. É. Eu, no mestrado, eu tinha estudado narrativa de presidiário do Carandiru. Você estudou muito? Muito. É chato ficar estudando. Você vai na balada também? De vez em quando, me divirta. Dá uma soltada aí? Bebe uma cervejinha? Eu me solto do meu jeito, mas eu me solto. Como é que é o seu jeito de soltar? Que música você gosta? Eu gosto de música brasileira, eu gosto de samba. Não gosta de Maclora Gaynor? Pouco. Tá. Gosto pouco. A U-Survive você conhece. É claro, todos nós conhecemos. Gosto da Madonna. Oi? Mas já não sou, já não tenho tanta afinidade com a Beyoncé, com a Lady Gaga, com essas divas da nova geração. Tá, mas aí você queria fazer uma tese lá no BBB. Você não achou que ia ganhar. Deixa eu te explicar. Eu fiz o mestrado e o meu objeto de estudo que eu estudava era a narrativa de preso do Carandiru. Tá. E durante o período do mestrado, o Big Brother virou um fenômeno de massa. Todo mundo só falava desse programa. Eu dava aula durante o dia inteiro. Dava aula de manhã, tarde e à noite. Não tinha muito tempo de ver o programa, mas sempre que eu chegava e eu não tinha TV a cabo, só tinha TV aberta, eu vi o programa e falei, pô, eu quero entender esse programa. Eu quero entender porque esse programa está fascinando as pessoas. E eu não sou do tipo preconceituoso, porque há muitos intelectuais preconceituosos e elitistas que não gostam dos programas de massa, da cultura de massa, da cultura da TV. Eu, ao contrário, fui criado assim, venho da pobreza, então o que eu tinha era TV mesmo. E eu pensei, bom, eu preciso entender porque as pessoas estão se fascinando por esse programa. Vou me inscrever no programa, vou fazer uma etnografia, vai ser meu objeto do doutorado. Me inscrevi no programa e quando veio o aviso de que eu estava selecionado, de que eu tinha sido selecionado, eu entrei numa crise assim, porque... Crise existencial. É, mais ou menos. Eu ir, ser ou não ser, essa é a questão. Vou ou não vou? Mas, Luciana, sabe por quê? Eu era um repórter premiado, eu tinha vários prêmios de reportagem. Chique na última. Eu tinha publicado o meu primeiro livro pela Fundação Casa de Jorge Amado. Eu era um cara que tinha um prestígio em Salvador e de repente eu sabia que indo para esse programa, esse prestígio ia ser colocado em xeque, porque é um programa de massa, é um programa que a intelectualidade tosse o nariz e tal. Mas eu decidi encarar o risco, porque, como diz Lulo Santos, tolice é viver a vida sem aventura. Ah, com certeza. E eu fui lá e encarei. E ganhei. Você esperava ganhar? Não esperava. Eu esperava, eu achava que eu ia sair na segunda, terceira semana. Pensei, ah, ninguém vai gostar de um cara com o meu perfil e tal. Eu, como você sabe, eu já te falei, eu não tenho preconceito algum, eu não tenho preconceito com corpo, travesti, com... Eu realmente, eu não tenho mesmo. E eu falo isso porque, às vezes, até as pessoas ficam bravas, porque você, sei lá, você entrevista qualquer tipo de pessoa, mas eu acho que o ser humano é todo igual. Sim. Quer dizer, os seres humanos são diferentes, mas os seres humanos são iguais na sua humanidade. Exatamente. É que eu sou mais popular do nariz. Mas, assim, hoje em dia, o negócio está ficando chato. Politicamente correto, está muito chato, gente. Calma. Vamos falar a real. Agora está tudo muito regrado. Você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer uma piada, é que eu não posso fazer piada em nada. Isso é uma coisa bem complexa. Não dá para a gente tratar assim. Tudo bem. Porque, se o politicamente correto é chato, o politicamente escroto é insuportável. A ofensa, o estigma, a humilhação, elas começam, sobretudo, na linguagem, na palavra. Não é o tom. Não. Aí, aquilo que a gente discutiu no início. Quando a gente se reapropriou disso, de maneira a positivizar isso. Você vai fazer uma piada, é uma piada. Não, uma piada não é só uma piada. Se eu disser, eu lembro até que, eu vou te contar alguma coisa que eu fiz numa... Tá, e aí eu tenho uma brincadeira para te mostrar, mas vai. Numa palestra que eu dei, durante muito tempo, um colunista do jornal A Tarde, em Salvador, que é um dos maiores jornais da Bahia, publicou na coluna dele um slogan, que era assim, mantenha Salvador limpa, mate uma bicha por dia. Que isso, gente? Vamos ser sério. Quando eu contei essa piada numa palestra, as pessoas riram. e eu falei... Você é sério. Eu falei imediatamente, mantenha Salvador limpa, mate um negro por dia. Mantenha Salvador limpa, mate um velho por dia. Mantenha Salvador limpa, mate uma criança por dia. E a plateia foi silenciando, silenciando, silenciando. Mas isso não é piada, né? Eu falei, tem graça? Vocês riram depois? Então, não achem que... Não, mas isso não é piada. Mas essa é a questão, Luciana. É que quando se trata de uma minoria estigmatizada como os gays, todo tipo de... As pessoas acham que todo tipo de piada tem que ser aceito. E todo tipo de brincadeira tem que ser aceita. Não, mas isso não é uma piada. Isso não é uma coisa assim. Mas, querida, mas... Eu não achei engraçado. Mas o que eu estou lhe dizendo é isso. Não é engraçado, mas as pessoas fazem isso. Então, quando alguém chega para mim e tenta me ridicularizar com um trejeito afeminado que só quer me humilhar, calto lá. Espera aí. Não vem com essa história para cima de mim, não. Não estou tirando o direito de ninguém de fazer suas piadas, de dizer o que quiser. Agora, não espere que eu vou ficar calado. Não, e também depende... Você não acha que depende da piada? Depende da piada. Posso dar a minha opinião? Depende da piada. Até porque você vive de piada, né? Como é que você faz? Não, mas eu acho que não teve graça mesmo isso daí que ele falou. Isso aí não foi engraçado. Agora, o que foi engraçado é o jornal da Bahia chamar a tarde. Quer dizer, de manhã não acontece nada. Agora, quando você saiu do Big Brother, você escreveu um livro contando a sua vida, a sua história. É, na verdade, esse foi um livro que eu não queria muito fazer, mas eu fiz meio que a convite, a pedido da editora que queria aproveitar ali a popularidade. E era um livro de crônicas sobre a experiência da casa, sobre outras experiências. Eu tentei fazer, mesmo sendo um livro por encomenda, assim, eu tentei fazer um livro que durasse mais tempo, que ele perdurasse. Então, não fiz muitas referências explícitas à casa e fiz um tratamento no texto que, se ele fosse lido hoje, ele ainda tivesse um valor hoje. Você narrava umas histórias bem difíceis, assim, que você ia para o colégio com fome, quer dizer, você teve um começo de vida... Eu vivi a minha infância toda... Como muitos brasileiros, né? É, e parte da minha adolescência abaixo da linha de pobreza. Eu não era pobre, eu vivia abaixo da linha de pobreza. Meu pai tinha problema com o alcoolismo, quer dizer, desde que eu me entendo por gente, assim, que meu pai tem problema com o alcoolismo, tinha problema com o alcoolismo, e não se mantinha emprego, não tinha emprego fixo. E minha mãe lavava de ganho, que é uma expressão que a gente usa na Bahia, ela lavava roupa no rio, porque não tinha nem água encanada lá em casa. Nós buscávamos água no chafariz, não tinha esgotamento sanitário, não tinha... Enfim, era uma vida muito precária. A gente teve que começar a trabalhar muito cedo. Aos 10 anos, eu fui vender nas ruas, mas eu sempre gostei de estudar. Isso é bom. E a igreja foi muito importante na minha vida, a igreja católica. E cedo nós fomos colocados na catequese. Você estudava bastante. Estudava, ia para a casa paroquial, ficava na biblioteca. Os livros me livraram de um destino imperfeito. Agora, no seu livro, em cada capítulo, você citava uma música. Você é um... Você é um músico, vamos dizer assim, frustrado? Você é um roqueiro frustrado? Não, não sou não. Eu sou uma pessoa que gosta de música brasileira. Dá para fazer um desafio de música? Vamos. Eu vou colocar alguns momentos da sua vida e você vai fazer a trilha sonora. Pode ser? Pode ser.